A variação no preço de itens da cesta básica aqui na capital, Vanessa Braz foi pinchinchar, pesquisar e vai trazer tudo pra gente economizar um pouquinho, né? Aposentada, Leda Cavalcante não sai de casa sem levar a lista de compras anotada. Eu procuro seguir a lista, porque quando você sai sem lista, você gasta mais. Então quando você segue a lista, se você não tem nada naquele corredor pra você comprar, você não entra ali. Daí você passa pro próximo. O recurso ajuda bastante, mas se a pesquisa de preço não for feita antes, o valor no caixa pode pesar no bolso. Como uma boa dona de casa, a dona Leda sabe que pesquisar sempre é uma boa pedida. Dou uma pesquisada, às vezes eu dou uma pesquisada na internet, né? Entro lá e dou uma olhada e às vezes eu não compro tudo num lugar, compro um pouquinho num lugar, um pouquinho no outro. Essa outra senhora também segue o mesmo caminho. Prefere pesquisar e comprar a feira em mais de um local. Eu sempre pesquiso, né? Obviamente que eu vou entrar no que eu encontrei, um preço mais acessível, né? Mas há quem arrisque em não pesquisar. Antes da pandemia eu costumava pesquisar, mas agora devido à pandemia eu vou só em um lugar, porque é o mais próximo da minha casa, pra evitar ter contato com outras pessoas. Só por conta disso. E em uma pesquisa realizada pelo PROCON da Paraíba, a constatação é clara. Variação no preço de itens da cesta básica, que chega a 36,68%. A pesquisa foi realizada nos dias 27 e 28 de janeiro, referente a itens da cesta básica. Ao todo foram 177 itens em 10 estabelecimentos. A maior variação foi no preço da banana Pacovan, 262,63% de diferença. O menor preço encontrado foi de R$ 0,99 e o mais caro a R$ 3,59. O feijão carioca pode ser encontrado de R$ 6,79 até R$ 8,39. O arroz parborizado foi de R$ 4,29 até R$ 5,98. O açúcar cristal teve variação de 27%, com menor preço a R$ 2,59 e maior preço a R$ 3,29. O flocão de milho foi de R$ 1,39 até R$ 2,85. A lista traz ainda alimentos, como óleo, macarrão, leite integral, produtos de higiene pessoal e entre os legumes. O coentro foi o que teve a maior variação, 151%, com menor preço a R$ 1,19 e maior preço a R$ 2,99. A lista completa pode ser consultada no site do Procunda Paraíba. É verdade, o coentro aumentou realmente. Era R$ 0,50 o maior de coentro. Quem mais entende de coentro sou eu. Gosto de fazer um feijãozinho verde, uma farinhazinha, um feijãozinho de bolo, coisa de interior. Aí botava um coentinho, agora tem que economizar no coentro, viu? Porque tá R$ 2,50. Você no mercado central de João Pessoa, no mercado da Torre, no mercado de Valentina, você ainda encontra com um precinho melhor. Mas no supermercado, tá pela hora da morte, viu? Olha, deixa eu falar sobre vacina...